Canaletas e acessórios O que era bom ficou ainda melhor. Agora você pode utilizar as caixas de sobrepor com a linha de canaletas e acessórios da Margírios. As canaletas são fabricadas em material que não propaga chamas e são utilizadas para a proteção de cabos nas instalações elétricas aparentes. Em geral, as caixas de sobrepor já vêm com as marcações nos quatro lados, facilitando assim o corte. Com fita dupla face de alta qualidade que garante uma excelente fixação. Tampa deslizante, com encaixos precisos e travas eficientes que auxiliam na acomodação dos cabos. Contam com os seguintes acessórios. Cruzeta Derivação T Cotovelo externo Cotovelo de 90 graus Cotovelo interno Luva Projetado sob medida, os acessórios também são fabricados em material que não propaga chamas. Possui uma estrutura reforçada, com travas que facilitam a aplicação e ajudam a compensar imperfeições nos cortes das canaletas, oferecendo um excelente acabamento. Descubra o nosso site. Descubra o nosso site. Descubra o nosso site. O que é isso?